Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no Residencial Monte Rei, na Vila Augusta, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala. Sala com pintura na cor creme. Piso em porcelanato. Estação de trabalho. Rack com painel para TV. Iluminação embutida no teto com acabamento em gesso. Varanda. Em crise do frio. Tela de proteção. A vista. Vista livre. Apartamento no 11º andar. Corredor. Primeiro quarto. Com piso laminado. Armário embutido. Paredes. Também em tom creme. Pintura nova. A vista. Também livre. Tela de proteção. Segundo quarto. Piso laminado. Armário planejado. Com portas de correr. A vista. A vista. Banheiro. Com piso frio. Pia em granito. Espelho. Revestimento branco nas paredes. Boxe em vidro. Chuveiro elétrico. Cozinha. Com armários planejados. Na cor branca. Balcão e pia em granito. Revestimento branco nas paredes. Piso frio. Fogão. Depurador. Filtro de água. E a área de serviço. Com tanque. Varal. E armários. Aqui. A vista. Livre. Então este é o apartamento de dois dormitórios. Residencial Monte Rei. Na Vila Augusta. Em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Vamos lá. Obrigado.